Olá, arteiros e arteiras! Cá estamos nós para mais um vídeo e no nosso passo a passo de hoje trago essa ideia aqui, olha, essa linda ideia de porta-pano de prato com flor de fuchico e reciclando um CD, tá bom? Vamos fazer juntos por aqui essa linda peça, tá certo? Antes, porém, quero pedir, se você ainda não foi inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa seu gostei, compartilha esse vídeo e ativa o sininho para receber as novidades toda semana. A gente está sempre por aqui trazendo coisas novas para vocês, pensadas sempre com muito carinho. Já agradecer a todo mundo que acompanha o nosso trabalho, obrigada pelo carinho de cada um de vocês, que Deus continue abençoando a vida de todos nós, tá certo? Continua com a gente por aqui fazendo arte, espalha essa ideia boa por aí, dá aquela força para o nosso canal e a gente só agradece de coração, tá bom? Lembrando que a nossa lista de materiais, moldes, medidas e também o nosso Instagram ficam na descrição do vídeo, tá? E agora, vamos para o nosso passo a passo. Então, pessoal, vamos iniciar o nosso trabalho encapando dois CDs, tá? Vamos precisar de dois círculos na medida de 23 centímetros, cortei aqui no tricoline liso e de poar, fica a seu gosto, tá bom? Para fazer tudo liso liso ou estampado, tá certo? E vamos fazer... Vou colocar esse liso na parte de trás, tá? E o pózinho na frente, na parte da frente do CD, do trabalho, tá? Vamos precisar de linha de pipa e vamos fazer um fuchico, tá? Olha aí, vou fazer em todo o meu círculo e já volto com vocês. Então, pessoal, já fiz aqui o meu fuchico, tá? Vou colocar o meu CD aqui dentro, centraliza e puxa. Puxa bastante aí a linha para ficar bem fechadinho e vamos fazer o arremate, tá? e vamos fazer o arremate, tá? Vamos cortar a linha, ficou assim, olha, e vamos fazer a mesma coisa no outro círculo, tá? Então, pessoal, agora para pendurar a argola, eu cortei, tá? No mesmo tecido que cobri aqui o CD, um pedacinho de tecido medindo 16 por 7, mas você também pode colocar um viés, uma fita de cetim mais larga, tá certo? Também dá certo. E aí, vamos fazer isso aqui, olha, vamos dobrar. Para cá, para vocês verem melhor, dobra, vinca, tá? Ficando assim. Vamos passar cola quente. Não precisa ser muito, tá? Faço isso aqui. E a mesma coisa desse lado, tá? Ficou assim, olha. Passo aqui. Acerto as pontinhas, tá? E vou passar cola quente aqui por dentro. Para ficar tudo preso, tá? Prontinho. Agora, vamos colar na mesma direção da fita de cetim, tá? Olha aí como vai ficar. Mas, antes da gente colar o CD, vamos colar aqui em volta uma renda, tá? Vamos franzir aí um metro de renda e vamos estar colando aqui, olha, em torno do nosso CD, tá? Aí, você pode também trocar por um bordado inglês, tá? Ou outro material que você queira. Dá uma olhadinha assim, de longe, para saber se está certinho, na mesma direção, tá? Aqui também. Aqui também. Aqui também. E agora, vamos franzir aqui, olha, a nossa renda, tá? Vamos fazer isso aqui por toda a extensão da renda, tá bom? Olha aí, vai ficando assim. Vou fazer e já volto com vocês para o vídeo não ficar muito longo, ok? Então, pessoal, voltando para mostrar como ficou aqui a nossa rendinha, tá? Toda franzida. Agora, vamos colar aqui no nosso CD, tá? Vamos iniciar por aqui. Vai arrumando aí, tá? Vai arrumando aí, tá? Certinho. E vai ficar assim, olha. Ok. Vou colar e já volto com vocês. Então, pessoal, coladinho a renda ficou assim, olha, tá? Agora, vamos colar o outro CD aqui em cima, tá? Vai arrumando tudo aí para ficar bonitinho. Certo? Vamos passar a cola quente aqui em volta. Posiciono o meu CD. E aperta, tá? Então, pessoal, finalizada aqui a flor menor, tá? Ficou assim, olha. E a gente vai fazer isso aqui, sobrepor, tá? Mas antes de colar, vamos fazer o miolinho da nossa flor, tá certo? Com o círculo também de seis centímetros. Lembrando que esse tecido é o tricoline 100% algodão, tá certo? Vamos fazer aqui um fuchico com enchimento, tá bom? Então, pessoal, para fazer as nossas flores, vamos precisar de sete círculos no tamanho de nove centímetros, tá? Para a flor maior e para a flor menor, sete círculos medindo seis centímetros, tá? Vamos começar aqui pela maior. Com a nossa linha de pipa aí, para o trabalho ficar resistente. Vou dobrar aqui o meu círculo ao meio, dessa forma, vinca, tá? E venho assim, com a linha, com a agulha. E vou nesse pontinho aqui de sobe e desce até a outra ponta, tá? Já temos a primeira pétala, certo? E aí, a gente não arremata, tá bom? Vamos colocar todos os círculos nessa linha, tá certo? Vamos fazer mais um. Olha aí. Duas pétalas prontas. Vou colocar as demais e já volto com vocês. Então, pessoal, coloquei todos os círculos na linha, ficou assim. Agora, a gente vem aqui, olha, aonde a gente começou, tá certo? E vamos unir as duas pontas. Assim, olha. Você vai puxar pra fechar e ficar a florzinha desse jeito, tá? Vira, vem aqui por trás, olha. E faz o arremate. Corta a linha. E vamos arrumar as pétalas assim. Essa é a primeira flor, tá? A maior. E agora, vamos fazer a mesma coisa com os círculos menores, tá certo? A mesma quantidade. Vou fazer e já trago para vocês. Então, pessoal, já enchi aqui o meu fuchiquinho. Ficou assim, olha, tá? E agora, vamos colar aqui a nossa flor menor na maior. E em seguida, colar o miolinho, tá? Venho com a minha cola bem quente, passo aqui. Centralizo a flor. Aperta um tempo e segura. Olha que linda. Muito graciosa essa flor. Agora, vamos colar aqui nesse miolinho meia pérola, tá? Só pra fazer mesmo uma graça aqui. E agora, vamos colar aqui nesse miolinho meia pérola, tá? Se você quiser deixar sem, também dá certo. Ou se quiser fazer uns pinguinhos aí, umas bolinhas com a tinta preta também dá certo, tá bom? Fica a seu gosto. Tá bom. Tchau. Tá bom. Amém. Prontinho. Agora, vamos colar a nossa flor na base aqui do porta-pano de prato, tá? Posiciona a minha flor, dá uma olhadinha assim de longe pra saber se tá certinho, bem centralizada, tá? E aí sim, venho com a quantidade boa aqui de cola quente. Pode apertar aí bastante pra colar, depois a gente vem arrumando as pétalas de novo. Vou colar também essa borboletinha aqui, olha, que era um botão. Então, cortei aquela partezinha aqui embaixo, tá? Cortei com estilete e vou colocar aqui sobre a nossa flor. São detalhes, pessoal, que agregam valor aí à nossa peça, não é? Essa riqueza de detalhes. Olha aí, finalizada a nossa peça, tá? Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho de hoje, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, como tudo que a gente faz por aqui, tá bom? Eu espero que vocês façam, tá certo? Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelo carinho de sempre. Continua com a gente por aqui, tá bom? Espalha essa ideia boa por aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.